E aí galera, vamos dar continuidade ao nosso curso de Séries Temporais Nebulosas. Hoje, finalmente, nós vamos adentrar o conjunto de Séries Temporais Nebulosas, o que são Fuzz Time Series, o que são esses modelos. Então hoje nós vamos trabalhar com o conceito de Séries Temporais Nebulosas Univariadas. Para começar, antes de mais nada, por que a gente utiliza esses modelos de Séries Temporais Nebulosas, sendo que há uma concorrência muito grande de modelos de Séries Temporais Nebulosas na literatura. Você tem todo um conjunto de técnicas de inteligência artificial, técnicas da estatística, enfim, conjunto muito grande de técnicas. Por que a gente olharia para essa família de métodos em específico? Bom, as Séries Temporais Nebulosas, elas são métodos data-driven, elas são guiadas por dados, né? Elas são métodos não paramétricos, que diminuem para a gente o número de pressupostos que a gente precisa fazer para utilizar esse método. Então eles são métodos de caixa branca, o que é muito interessante porque eles são métodos interpretáveis. Eles permitem a gente dar uma olhada nas regras, interpretar as regras, fazer auditoria de quais regras foram acionadas para fazer as previsões. Então eles são métodos simples, eles são extremamente flexíveis. Nós vamos dizer que métodos de Séries Temporais Nebulosas, eles são previsão para um ou para muitos passos à frente, para previsão pontual, para previsão intervalar, previsão probabilística. Eles são computacionalmente baratos e é muito fácil de você controlar o underfitting e o overfitting, particularmente quando a gente compara esses métodos com métodos de redes neurais, em que você tem um conjunto muito grande de hiperparâmetros e que você tem que fazer uma otimização de hiperparâmetros para controlar o underfitting e o overfitting, ele é razoavelmente complexo. Controlar o underfitting e o overfitting em Séries Temporais Nebulosas é bem mais simples. Por fim, eles são métodos muito escaláveis, dá para você distribuir o aprendizado e a execução de Séries Temporais Nebulosas com muita facilidade e a um custo computacional muito barato. Então, esse conjunto de propriedades, ele torna os métodos de Séries Temporais Nebulosas muito atrativos. Ok? Para serem utilizados em diversas empresas, em diversos ambientes. Bom, como qualquer método de Machine Learning, de aprendizado de máquina, a gente tem um mecanismo de aprendizado, um algoritmo de aprendizado que utiliza os dados de treinamento para aprender um modelo, que no caso de Séries Temporais Nebulosas, essas que nós vamos focar aqui, esse modelo é um modelo de regras. Ok? Com esse modelo de regras, nós podemos fazer a inferência, que é utilizar dados de teste para produzir predições. É bom lembrar que o mecanismo de aprendizado, ele tem hiperparâmetros, que são os parâmetros do algoritmo de aprendizado, que é diferente dos parâmetros do modelo, que são o conjunto dos modelos, os conjuntos nebulosos, etc. Então, você tem os parâmetros, que é, assim, o conjunto dos parâmetros é o modelo propriamente dito, né? E os hiperparâmetros são os parâmetros do processo de aprendizado, do algoritmo de aprendizado. Então, diferentes hiperparâmetros produzem diferentes modelos. Então, esse é o processo geral de Machine Learning. Mas, quando a gente olha em detalhe para o caso das Fuzz Time Series, a gente pode ver que a parte mais importante do processo é a definição da variável linguística, que a gente também chama de particionamento. Então, a gente tem que definir o número de partições, ou seja, o número de conjuntos nebulosos, fazer o parçalamento, né? Dividir o universo de discurso em conjuntos nebulosos, em intervalos, e cada intervalo vai virar um conjunto nebuloso. Então, com essa variável linguística, eu vou fuzzificar a série temporal numérica, transformar ela na série temporal nebulosa, extrair, identificar os padrões temporais nebulosos, então, dado um conjunto de conjuntos nebulosos no tempo T, quais são os conjuntos nebulosos que o sosseguem no tempo T mais 1. A partir disso aí, eu crio as regras nebulosas, e crio o meu modelo de série temporal nebulosa. Então, isso aqui é o processo de treinamento, num nível bem alto de abstração, ok? Quando a gente olha esse mesmo processo em detalhes, nós vamos ver que a coisa é um pouquinho mais complicada. Então, tudo que vocês estão vendo de verde aí são os hiperparâmetros, são parâmetros que guiam o meu processo de treinamento. Os dados são os blocos amarelos, os processos estão em roxo, e os parâmetros aprendidos são os conjuntos nebulosos, a minha variável linguística, e o meu conjunto de regras, M. Então, só o processo de particionamento tem três hiperparâmetros, que é o número de partições, o próprio método de particionamento, e a função de pertinência. Nós vamos adentrar em detalhes disso um pouco mais para frente. O processo de falsificação tem o alphacut, como hiperparâmetro, e o processo de instalação de padrões tem mais dois hiperparâmetros, que é os índices dos lags e a ordem, que eu chamo de ômega. Então, o processo de treinamento de uma série temporal nebulosa, ela contém pré-processamento de dados, que nós já vimos lá na parte de séries temporais, a gente pode alterar os dados originais, passando por diversas transformações de dados. A partir daí, eu faço o parcionamento, que cria os meus conjuntos nebulosos, a minha variável linguística. A partir daí, eu passo para a falsificação, eu transformo os dados numéricos em dados nebulosos, em dados fuzzy. E com esses dados falsificados, com esses dados nebulosos, eu vou extrair padrões e criar o meu conjunto de regras. Ok? Uma vez que eu tenho o conjunto de regras, eu posso fazer o processo de predição, que é a inferência utilizando as minhas regras. Então, eu tenho uma amostra de entrada, eu tenho um valor numérico lá, eu fuzzyfico esse valor numérico, e, a partir do valor fuzzyficado, eu vou encontrar quais as regras nebulosas que estão no meu modelo, que encaixam, que se adequam, para aquela amostra de entrada que foi fuzzyficada. Então, a partir daí, eu vou olhar para o consequente das regras. Como que eu faço o casamento das regras? Eu olho para o precedente das regras. E como eu faço a defusificação? Eu olho para o consequente das regras. A partir daí, eu posso defusificar as minhas predições e obter novamente um valor numérico. Então, essa aqui é a visão de alto nível do processo de predição. Quando a gente olha para esse mesmo processo a um nível um pouco mais baixo, nós vamos ver que, dada a minha amostra numérica, eu também tenho que efetuar, possivelmente, pré-processamentos com ele. Daí, eu vou partir para a fuzzyficação, que depende dos meus conjuntos nebulosos já treinados na etapa anterior. Daí, eu terei a minha amostra fuzzyficada. O processo de fuzzyficação depende do hiperparâmetro alpha cut. Dada a minha amostra fuzzyficada, eu dependo dos índices dos legs e da ordem para encontrar as regras que se adequam para aquela amostra. Daí, eu vou fazer inferência. O que é inferência? Eu vou pegar quais são os conjuntos nebulosos que formam, que sucedem quando aquela amostra fuzzyficada aparece no precedente da regra. Então, com isso aí, eu estou apto a fazer a defasificação, ou seja, transformar os valores nebulosos em valores numéricos. Uma vez que eu fiz o processo de defasificação, também podem ocorrer pós-processamentos. Por exemplo, já que eu fiz uma transformação de entrada na minha amostra numérica, eu faço a transformação inversa de saída. Mas o pré-processamento e o pós-processamento, as transformações de dados, elas não são obrigatórias. Elas são uma possibilidade. Então, esses dois métodos, o método de treinamento e o método de inferência, eles formam as técnicas de séries temporais nebulosas. E é importante falar, e é muito orgulhoso, que a gente tem... As séries temporais nebulosas, elas tinham um problema muito grande, que é um problema que está no coração de todos os métodos da inteligência computacional atual, da software computing. Elas têm um problema de reproducibilidade. O que isso quer dizer? A maioria dos métodos de séries temporais nebulosas era publicada na literatura. Então, o autor do método ia lá, publicava o seu artigo, mas não liberava o código-fonte. Então, todo mundo que consumia aquele artigo, que lia aquele artigo, achava o método interessante, ele tinha que implementar por si próprio. Então, a ideia da biblioteca PyFTS foi criar um método, foi criar uma biblioteca de métodos numa linguagem muito acessível, que é o Python, para que esses métodos já estivessem implementados para serem utilizados na indústria ou por outros pesquisadores. Então, daí surgiu a ideia da biblioteca PyFTS, ou Fuzzy Time Series for Python. Essa biblioteca foi orgulhosamente desenvolvida dentro do laboratório Minds, da UFMG. E, assim, por mim, que sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas, e por outros professores do Instituto Federal de Minas Gerais, e, atualmente, ela tem contribuições vindas de diversas partes do globo. Nós temos métodos desenvolvidos na Índia, métodos desenvolvidos em outras universidades brasileiras, e métodos desenvolvidos em outros países, mundo afora. Então, a instalação da biblioteca é muito simples. Você vai dar um pip install pyfts para pegar a última versão estável, ou, se você quiser pegar a versão mais recente, diretamente do repositório no GitHub, pip install menos o git mais https barra barra github.com pyfts pyfts. Isso aí, ele pega a última versão com todos os bug fixes e inovações da biblioteca. A ideia da Pyfts, da biblioteca Pyfts, é, em primeiro lugar, ser simples de se utilizar. Ser muito fácil, voltada exatamente para um público leigo, para que você não precise ficar se preocupando com detalhes de implementação. Por outro lado, a Pyfts, ela também foi, ela utilizou um design modular orientado a objetos para que facilitasse não só o processo de implementação da biblioteca, mas o processo de extensão, tornar ela fácil de ser estendida, fácil de ser adaptada em diversos contextos. Então, esses são os principais módulos da Pyfts. Common, que contém o núcleo, o core da biblioteca. Models, que tem os diversos métodos de séries temporais nebulosas. Partitioners, que tem os diversos métodos de parcionamento do universo discurso. Nós temos o módulo Data, que tem algumas séries temporais embutidas, já para poder fazer testes. Benchmarks, que é um conjunto de procedimentos de teste em escala. e probabilística, que envolve toda a parte de previsão probabilística e estatísticas para a previsão probabilística. Existem muitos outros módulos além desses, de coisas que têm sido desenvolvidas recentemente, mas esse é o núcleo da biblioteca Pyfts. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que você consiga partir de um conjunto de dados e facilmente chegar a um modelo treinado com pouquíssimas linhas de código. Então, os principais núcleos da biblioteca são os particionadores e os modelos. E você tem todo um conjunto de... Tanto o parcionador quanto o modelo, eles são suportados pelo núcleo da biblioteca, que é a Pyfts Common. E nós temos um conjunto de bibliotecas de apoio, que são, por exemplo, a Pyfts Data, que contém dados de teste, algumas séries temporais clássicas para utilizar. E a Pyfts Benchmarks, que tem toda essa parte de teste, de comparação de modelos e por aí vai. Bom, só para você ter uma noção, a gente consegue fazer o treinamento de um modelo, dado que você tem um conjunto de dados, então você, rapidamente, a partir desses dados, consegue treinar um particionador, que o particionador é aquele que cria os conjuntos nebulosos, você fala quais são os dados de entrada e o número de particiões que você quer. E, por fim, você vai utilizar esse particionador em um método de FTS. Esse método, você chama a função fit, ele treina o modelo. E só com essas linhas de código, você tem um modelo treinado. Então, a ideia... Então, aqui está um código realmente funcional, utilizando o particionador GridPartitioner, que é o parcionador em grade, ou seja, todos os conjuntos nebulosos têm o mesmo tamanho, como se fosse realmente uma grade. E eu estou utilizando um método clássico aqui, que é o Séries Temporais Nebulosas de Alta Ordem, ou High Order FTS. Então, eu crio o meu particionador, e isso aqui, apesar de que está em três linhas aqui, em três linhas aqui, pode ser colocado em uma única linha de código, para criar o particionador. E a mesma coisa aqui no modelo, com duas linhas de código, com três linhas de código, você saiu do particionador a ter o modelo treinado. Então, essa é a lógica da Pai FTS, ser uma biblioteca simples de se utilizar. Então, por exemplo, partindo aí de um conjunto de dados que a gente tem lá na própria biblioteca, que é o Sonda, que é o Sistema Nacional de Organização de Dados Espaciais. É um dataset do INPE. Esse daqui a gente utiliza para, por exemplo, séries temporais de radiação solar. Então, eu posso pegar o meu conjunto de dados que está lá, diretamente, separar qual das variáveis que eu quero, no meu caso, o GLO-AVG, que é a radiação global, radiação solar média global. Vou separar um conjunto de treino, no meu caso aqui, mil instâncias de treino e 200 instâncias de teste. Com esses dados, eu vou fazer o particionamento, ok? Aqui, eu, eu, eu crio o meu parcionador, falando, passando os dados de treino e com 10 partições, com 10 conjuntos nebulosos. Aqui, eu vou criar uma figura no Matplotlib e embaixo, eu vou plotar o particionamento que eu fiz. Então, um código bem simples, bem tranquilo. já que eu já tenho o particionamento, eu posso treinar o meu modelo. Aqui, eu estou utilizando o High Order Fast Time Series. Então, aqui, eu crio o modelo vazio, passo só o parcionador e falo a ordem do modelo. Daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho sobre esse parâmetro. Treino o meu modelo, né? Aqui, o modelo está vazio. Aqui, agora, a partir do momento que eu treinei, ele vai ter um conjunto de regras. E agora, eu posso salvar, por exemplo, o meu modelo em um arquivo para poder reutilizar esse modelo posteriormente. Eu posso testar o meu modelo, recarrego, carrego aquele do arquivo onde eu salvei e eu posso fazer predições utilizando dados de teste. Nesse caso, previsão para um passo à frente. E posso utilizar a biblioteca Benchmarks Measures, onde eu tenho algumas estatísticas de acurácia. Por exemplo, RMSE, MAP e U. Estatística U de fail. Ok? Então, como vocês podem notar, o código é bem simples, apesar de que a gente está passando aqui antes de explicar, só para mostrar que não tem uma grande complexidade para utilizar a biblioteca em Python. Ok? É claro que todos, todos, quando criamos uma biblioteca, nós temos os melhores os melhores anseios de que ela seja simples e nós temos um olhar enviesado porque, enfim, nós implementamos a biblioteca. Mas com a prática e com os códigos que nós compartilhamos, vocês vão ver que é muito simples é treinar modelos da PaiFTS e utilizar esses modelos na prática. Bola pra frente. O pacote PaiFTS Data, ele contém conjuntos de dados financeiros, conjuntos de dados ambientais, conjuntos de dados artificiais. aqui dentro desses conjuntos de dados artificiais. Nós temos processos gaussianos simples, nós temos séries caóticas e, por exemplo, aliás, as séries caóticas estão separadas aqui, mas a gente tem processos gaussianos simples, dá pra fazer até simular séries temporais com Concept Trift e outros conjuntos variados. Então, por que a gente mantém um pacote de dados dentro da biblioteca? pra tornar a nossa pesquisa ainda mais reprodutível. Então, você compartilha o código e os dados juntos. Sempre quando você for fazendo uma pesquisa, lembre-se, o seu modelo, a sua proposta, você tem que compartilhar não só o código que você gerou, mas os dados que você utilizou pra fazer os testes. Pra assegurar a reproducibilidade da pesquisa. Então, lá dentro, todos os conjuntos de dados eles têm essas funções. O getData que vai retornar uma lista, nesse caso aqui você vai retornar a série univariada e você tem o getDataFrame que retorna um DataFrame que no caso é pra séries multivariadas. Um exemplo simples nós temos a AirPassengers. AirPassengers é uma série bem simples que só tem um campo. no caso ela é uma série multivariada você não precisa nem informar qual campo. Ela vai pro padrão ela retorna a lista da variável endógena da série temporal. Já a série sonda ela é uma série multivariada ela tem múltiplos campos então eu posso pegar aqui eu tenho que informar qual dos campos que eu quero o getData. por outro lado se eu informar getDataFrame ele vai retornar o DataFrame do Pandas com todos os campos. Agora nós chegamos numa das partes uma das se não a parte a parte mais importante que são os particionadores ou os criadores das variáveis linguísticas. É importante prestar muita atenção nessa parte porque o particionador ele é pela nossa experiência um dos principais fatores que influenciam a acurácia de um modelo preditivo de séries temporais nebulosas. Nós vamos colocar aí que 60% 70% deve-se ao particionamento de dados. Então o que que é um particionador? Particionador ele é uma classe ok todo particionador ele herta dessa classe partition e você vai ver que ele tem você vai escolher qual que é a função de pertinência o número de partições você tem uma lista com os nomes dos conjuntos nebulosos que você pode escolher você pode informar ou os prefixos dos conjuntos nebulosos caso você não queira escolher um nome específico para cada conjunto nebuloso você pode embutir uma transformação de dados no no particionador cada um dos particionadores tem o seu próprio nome para poder identificar qual a técnica de parcionamento que está sendo utilizada e você tem esse sets que cria propriamente que é a lista dos conjuntos nebulosos que são criados o min e o max são eles são os limites do universo de discurso ele está sempre dividindo ou seja particionando o universo de discurso de uma série temporal em conjuntos nebulosos ok e esse min e o max ele informa para a gente quais são os limites conhecidos do universo de discurso a classe particional tem poucos métodos o build ele é chamado automaticamente quando você cria o particionador ele constrói o particionamento ele tem esse fuzzy fi esse fuzzy ele é o fuzzy ficador você passa um conjunto de dados para ele e ele vai transformar esse conjunto de dados numéricos em um conjunto de dados nebulosos você ainda tem esse modo para explicar qual a forma que você quer você quer um vetor com as pertinências ou você quer por exemplo só o nome dos conjuntos nebulosos que é o mais tradicional ok por fim nós temos o plot que serve para a gente plotar um gráfico com o particionamento que foi criado os principais parâmetros de todo particionador são o k que é um número natural positivo que é o número de conjuntos nebulosos a função de pertinência você pode utilizar diversas funções de pertinência e essas funções de pertinência estão dentro do módulo membership que está lá dentro do common e você tem os diversos métodos de particionamento cada método de particionamento ele divide o universo de discurso segundo um critério ok você vai ter por exemplo o particionador em grade que de todos os conjuntos são iguais do mesmo tamanho perdão você tem o conjunto por entropia que ele vai colocar mais conjuntos onde tem mais entropia ou seja onde tem mais informação e menos conjuntos na parte numérica do universo de discurso onde tem pouca informação e por aí você tem outros utilizando clusterização etc então você tem diversos métodos de particionamento os mais comuns são grid entropy e o fcm que é o fuzz fuzz semins então só para dar uma ilustrada dado uma mesma série temporal veja como é possível se gerar métodos de particionamento muito distintos ok e assim não existe uma receita de bolo olha o melhor método de particionamento é o grid ou o melhor método de particionamento é o semins ou fuzz semins ou por entropia não existe essa essa regra o que tem que fazer é testar você eu gosto muito do 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 grid por um motivo muito simples porque ele é fácil de se testar e ele auxilia na reproducibilidade dos modelos e na interpretação dos modelos só que nem sempre ele vai ser o melhor método ok então a melhor maneira de descobrir é realmente testando os métodos de particionamento em cada série temporal e analisando os resultados a questão que é crítica nesse momento é o número de partições então o número de partições ela controla o sobreajuste e o subajuste quanto mais conjuntos nebulosos você não pode ter nem conjuntos nebulosos de mais nem conjuntos nebulosos de menos se você tiver conjuntos nebulosos de mais você vai levar o overfitting se você tiver conjuntos nebulosos de menos o underfitting mas nós temos um número que também tem que ser testado que ele é isso aí realmente é bem empírico que chega num bom balanço entre o viés e a variância então vamos cada um vamos analisar cada um desses isoladamente se forem muito poucos conjuntos a gente fala que nós temos uma granularidade muito grossa ou seja os conjuntos eles são grandes demais e eles cobrem uma área muito extensa do universo de discurso o que é que isso quer dizer cobrir uma área muito extensa do universo de discurso você tem que olhar a série temporal e ela tem lugares onde ela varia mais e onde ela varia menos então nesses lugares onde ela varia mais o ideal é que você tenha uma granularidade fina ali o que é que isso quer dizer você tenha muitos conjuntos que sejam capazes de descrever minuciosamente pequenas movimentações ali porque esses padrões ali eles podem ser importantes na previsão da série temporal só que é difícil dizer qual é o tamanho desses conjuntos quando você tem um número muito pequeno de conjuntos nebulosos às vezes um conjunto nebuloso só ele cobre diversas áreas que tem comportamentos muito específicos e aí você vai você vai representar essas áreas que tem comportamentos específicos com um conjunto só então isso aí gera o sobre ajuste sub ajuste perdão under fitting ou seja o seu modelo não consegue capturar o sinal dos dados corretamente ele não consegue descrever os padrões de comportamento da série temporal o lado oposto se você tiver conjuntos demais ou a granularidade muito fina aí você pode gerar o sobre ajuste o que que é você começa a aprender o ruído dos dados e não só o sinal então com um número muito grande de conjuntos nebulosos você não consegue separar o que que é o sinal é importante do que é apenas variação aleatória dos dados e aí você sobre ajusta ou gera o over fitting do modelo o número certo de conjuntos como eu já adiantei ele é um valor empírico o ajuste ideal ele é uma granularidade média o que que é granularidade média vai depender de cada série temporal não dá pra gente afirmar categoricamente que 33 é o número é o melhor número de conjuntos nebulosos independente da série temporal isso não existe 33 aliás 35 é o número que eu começo a experimentar eu considero 33 um número mágico que vem lá da estatística que é o número de 33 é quando uma distribuição qualquer é o número de instâncias pra você começar a definir começar a visualizar uma distribuição normal num conjunto de dados então uma amostra qualquer tem que ter no mínimo 33 instâncias pra começar a ter alguma relevância eu adotei esse número 33 é e só pra começar a experimentar mas na verdade o número o K ele é o parâmetro mais importante das séries temporais nebulosas é o que mais impacta na acurácia final do modelo é o número de conjuntos nebulosos então esse é um número que tem que ser pesquisado com bastante atenção com bastante cautela pra que se chegue a um ajuste ideal do modelo por fim nós temos quando você cria o particionador você pode passar uma lista dentro dessa lista vai ter um string pra cada conjunto nebuloso e se você quiser dar um nome específico pra cada conjunto nebuloso isso pode ser útil pra fins de análise do modelo pra fins de interpretação pra fins de auditoria ou você pode fazer o modelo padrão que você só cria um prefixo o prefixo padrão é A então vamos supor que eu tenha 15 conjuntos os conjuntos eles vão chamar de A1 A A15 ok desculpa de A0 a A14 mas você pode colocar por exemplo nós vamos ver muito isso aí lá na nos modelos multivariados onde cada variável tem o seu próprio prefixo ok então você tem essas duas alternativas seguindo adiante nós temos o módulo PAI-FTS Models aonde estão os métodos de séries temporais nebulosas né e é o que a gente utiliza pra criar os modelos de séries temporais nebulosas mas aí você me pergunta é quais as diferenças entre os modelos então aqui eu estou eu estou só colocando os modelos univariados ok os séries os modelos de séries temporais nebulosas univariados eles se diferem basicamente pela ordem os modelos de primeira ordem que são os modelos mais antigos os modelos de alta ordem que são os modelos mais recentes na literatura os modelos que tem regras não ponderadas que não tem peso nas regras e os modelos ponderados que tem pesos nas regras ok o que que contém um modelo de séries temporais nebulosas um modelo M de séries temporais nebulosas ele é composto pela variável linguística ou seja o particionador o conjunto dos conjuntos nebulosos ele tem um conjunto de parâmetros cujos principais parâmetros são esses três aí é a ordem ômega o alfa cut e o L que é uma lista com os índices dos legs sendo que a ordem é de longe o parâmetro mais importante então depois do número de conjuntos nebulosos a ordem é o parâmetro mais importante das séries temporais nebulosas por fim além da variável linguística e dos parâmetros eu tenho o meu R que é o conjunto das regras do modelo então todo modelo todo método de séries temporais nebulosas ele herda da classe FTS e o que que tem dentro dessa classe FTS eu tenho as minhas regras que estão dentro desse FLRGS o que que significa isso Fuzzy Logical Relationship Groups era um nome antigo que vem lá da primeira da primeira publicação de séries temporais nebulosas mas FLRGS são as regras ok aí eu tenho a ordem eu tenho o particionador eu posso ter uma lista de transformações de dados de entrada e de saída e eu tenho umas flagzinhas que são variáveis boleanas falando quais são as características do modelo no caso aqui eu tenho dois só estou mostrando dois aqui mas tem muitos outros além desses desde aqui tem is high order ele diz se o modelo é de alta ordem is multivariate ele fala se o modelo é multivariado e eu tenho n outras n outros atributos além desses daqui embora esses sejam os principais eu tenho também o conjunto dos métodos eu tenho dois métodos que são voltados para o usuário final que é o fit que é utilizado para treinar o modelo e o predict que é utilizado para utilizar o modelo e fazer predições ok mas como eu disse esses dois métodos eles são voltados para o usuário final esses métodos eles chamam outros métodos que já são voltados para os desenvolvedores da plataforma por exemplo o predict ele pode chamar o apply transformations apply inverse transformations que ele faz a transformação nos dados de entrada e de saída dependendo dos parâmetros ele vai chamar ou forecast ou forecast ahead se for previsão por exemplo escalar por ponto para um ou mais passa a frente ele pode chamar forecast interval ou forecast ahead interval se for previsão interval ou forecast distribution ou forecast ahead distribution se for previsão probabilística então o predict e o fit eles são métodos que chamam outros métodos da classe FTS mas eles são a interface padrão para uso para o usuário final então falando lá do FLRGS o que que são as regras de um modelo de séries temporais nebulosas cada regra ela tem esse formato LHS RHS o LHS ou left hand side ou lado esquerdo da regra é o precedente ele representa um padrão sequencial na amostra de entrada então toda a amostra de entrada que você quando você vai utilizar o modelo você fornece uma amostra que são os dados que você conheceu t, t-1 t-2 d e vai essa amostra ela vai ser comparada com o precedente de cada uma das regras para ver o quão essa regra é compatível com a amostra de entrada ok o tamanho o número de conjuntos que está lá no LHS do lado esquerdo ele depende da ordem do modelo da ordem ômega ok que é o número de legs que a gente vai utilizar então para cada para cada para cada ordem para cada leg se eu tiver por exemplo um modelo de primeira ordem que ômega é igual a 1 eu só vou ter um conjunto no meu precedente referente ao t se eu tiver um modelo de segunda ordem eu vou ter dois conjuntos um referente a t e outro referente a t menos 1 os dois últimos legs ok e por aí vai sendo construído o conjunto do precedente o consequente ele representa quais são os possíveis futuros dado que eu conheço o precedente então dado que eu consegui reconhecer que aquele padrão representado ali no precedente aconteceu o que acontece depois esse é o consequente da regra ou lado direito da regra ok e aí não tem ele é um conjunto de vários conjuntos nebulosos e não tem um número né são todas as possibilidades que aconteceram nos dados depois que aquele padrão do precedente foi reconhecido então um exemplo simples é que eu tenho um conjunto eu tenho o precedente que são vários conjuntos nebulosos são ômega conjuntos nebulosos onde ômega é a minha ordem é a ordem do modelo o número de legs utilizados e eu tenho o consequente com vários conjuntos nebulosos n conjuntos nebulosos quantos forem necessários para descrever o que acontece depois que o precedente foi identificado bom é importante dizer que modelos de séries temporais nebulosos também podem ser ponderados eles podem ter pesos do lado direito onde cada peso geralmente eu falo geralmente porque isso não é regra escrita existem modelos que tem comportamento diferente mas geralmente esses pesos eles são valores entre 0 e 1 e eles indicam a importância daquele conjunto nebuloso daquele conjunto nebuloso no processo de defasificação então quanto mais para o 1 mais importante vai ser aquele conjunto nebuloso no processo de defasificação quanto mais para 0 menos importante ele será no método PWFTS ou probabilistic weighted first time series você tem pesos dos dois lados da regra você tem o pi que ele pondera a importância daquela regra no conjunto de regras e você tem os pesos do lado do consequente ok e o mais interessante é que nesse modelo cada todos os pesos eles representam probabilidades ou seja a soma dos pesos ela tem que ser sempre igual a 1 bom vamos aí estudar os parâmetros dos modelos a gente tinha falado do ômega que é a ordem que é um número natural positivo né de preferência maior do que 0 você tem o alfa que é um um valor entre 0 e 1 né qual que é o menor valor de pertinência que vai ser considerado na falsificação e os índices dos lags o parâmetro mais importante é a ordem é o ômega é você tem que considerar que todas as séries temporais elas funcionam com base em padrões sequenciais né então a ordem é o conjunto de dados passados que você utiliza para determinar esse padrão então junto com o K que é o número de conjuntos nebulosos a ordem ela determina ela 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 é utilizada para fazer o ajuste então se você utilizar uma ordem muito baixa dependendo da série temporal você vai ter um sobre ajuste um sub ajuste do modelo se você utilizar uma ordem muito alta você vai ter um sobre ajuste por que que a ordem é importante é basta comparar modelos de primeira e de segunda ordem então o modelo de primeira ordem ela só utiliza um único lag só o último a última informação que você tem é mas ainda assim ele é útil para séries de memória muito curta ou incrivelmente séries de memória longa demais por exemplo séries financeiras bom só que quando você tem séries sazonais onde o ciclo de subidas e descidas né de cristas e vales da onda eles são muito bem determinados muito bem determinados um modelo de primeira ordem não é capaz de reconhecer esses movimentos ok se você olhar aqui por exemplo essa série temporal você vai ver aqui olha você tem o mesmo conjunto ele pode estar envolvido no movimento de subida e no movimento de descida como é que a minha série temporal vai identificar se na hora de prever eu identifiquei esse conjunto nebuloso aqui no precedente da minha regra mas eu não sei te dizer se a regra ela está se nesse momento a série temporal está subindo ou se ela está descendo só com uma única informação você não é capaz de fazer essa discriminação ok então vamos supor uma série temporal aqui essa A0 A1 essa aqui já é a série falsificada A0 A1 A2 A2 A1 os meus padrões sequenciais eles sempre vão considerar um conjunto nebuloso e o conjunto nebuloso seguinte então quando eu chego no A1 aqui o A1 é esse conjunto do meio aqui eu não sei se o A1 está subindo ou se ele está descendo então ele vai ter tanto a informação da descida quanto da subida ele não vai conseguir descrever para mim corretamente este movimento a vantagem desse modelo é que ele gera modelos muito sucintos e altamente interpretáveis mas ele perde um pouquinho de eficiência vamos comparar o modelo de primeira ordem com o modelo de segunda ordem olha só agora eu utilizo dois lags para fazer a previsão o T e o T-1 aqui fica claro a sequência de subida e uma sequência de descida então o meu modelo ele consegue ele consegue descrever e reconhecer corretamente os padrões comportamentais da série temporal então o modelo de segunda ordem ele já é o suficiente para representar esses padrões aqui então ele utiliza dois lags com dois lags aqui eu já consigo descrever quando que a série temporal está subindo quando a série temporal está descendo ok obviamente quanto maior a minha ordem mais complexo será o meu modelo ok maior e mais complexo será o meu modelo o modelo de segunda ordem geralmente para séries que tem padrões sazonais bem definidos ele é suficiente só quando há padrões muito críticos e muita variação nos padrões a gente precisa utilizar o modelo de terceira ou de quarta ordem ok o que que é o alphacunt o alphacunt ele é um valor que nos ajuda a reduzir o overfitting né que às vezes você tem um valor numérico lá que ele tem uma pertinência de 0.0000 alguma coisa lá com um conjunto nebuloso e aquele conjunto nebuloso ele vai entrar na geração de regras por causa dessa dessa pertinência sabe desprezível então o valor de alfa é um valor que eu determino para dizer o seguinte qual que é o menor valor de de pertinência que eu vou aceitar que eu vou considerar durante o meu processo de falsificação e aí ele vai evitar que muitas regras espúrias muitas regras com pertinência muito baixa sejam utilizadas então na hora que eu estou falsificando os meus dados qualquer valor de pertinência abaixo de alfa ele é considerado 0 ok é a gente costuma trabalhar com alfa de ponto 15 ok abaixo de ponto 15 a gente considera a pertinência como espúria assim ela ela é uma contribuição irrelevante para as regras mas é sempre bom é bom lembrar que um alfa cut muito alto ele gera a o sub ajuste ok ele vai começar a cortar alguns relacionamentos algumas falsificações que podem ser importantes que contêm padrões importantes o alfa cut baixo demais ele por padrão ele é 0 ou seja ele aceita qualquer 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 pertinência mas valores baixos demais de alfa cut eles tendem a induzir algum overfitting algum sobre ajuste exatamente por aceitar pertinências que são residuais para terminar a gente tem a lista de legs que é o parâmetro L que ele é um parâmetro que realmente a gente utiliza pouco porque no geral pegar os últimos legs os legs mais recentes é mais interessante é mais prático mas você não é obrigado a fazer isso né por padrão ele vai pegar os últimos ômega legs né os últimos legs do dos últimos legs correspondentes ao número da ordem mas você pode alterar colocar arbitrariamente então por exemplo se você tem um modelo sazonal e você sabe que a sazonalidade o período de sazonalidade é 7 você pode fazer um modelo de primeira ordem e colocar o L igual a 7 né uma lista só com o valor 7 ou seja ao invés de pegar o T o último valor T menos 1 ele vai pegar o T menos 7 e ele vai gerar um conjunto de regras completamente diferentes representando esta sazonalidade então essa é uma das possibilidades da PAI-FTS por fim nós vamos analisar os diversos tipos de previsões que podem ser realizadas pela biblioteca existem muitos tipos de previsão mas os principais tipos de previsão são esses aqui o tipo são escalar intervalar e probabilística e o horizonte é um passo a frente e muitos passos a frente aqui gente cabe uma consideração muito importante o tipo da previsão ele diz muito sobre qual a incerteza que você informa para o usuário do seu modelo as pessoas infelizmente as pessoas leigas elas tendem a querer sempre a previsão escalar o que é a previsão escalar vamos supor que você está prevendo a demanda de energia o cara quer saber o número quanto que vai ser a demanda só que todo modelo preditivo possui erro todo modelo preditivo possui erro então quando você faz a previsão ela é uma estimativa do valor futuro e essa estimativa ela é cercada de incertezas quando você faz a previsão pontual ou a previsão escalar você fornece um número você não fornece a incerteza que está no entorno deste número então você reforça a crença de que o valor vai ser aquele mas você não fala quais são por exemplo o quanto de incerteza tem ao redor deste número então a previsão escalar a função dela é colocar um limite inferior e um limite superior e fala assim olha você tem essa zona de incerteza aqui e o verdadeiro valor provavelmente o valor futuro vai cair nesse intervalo de valores aqui então você fornece para o usuário uma noção da incerteza daquela previsão você forneceu para ele o quão pode variar aquele valor pontual por outro lado a previsão probabilística ela ainda vai mais a fundo ela te dá uma probabilidade para cada valor possível no universo de discurso ela vai te dar uma probabilidade de que aquele valor aconteça no futuro então a previsão probabilística ela é a previsão mais robusta porque ela te dá uma noção geral de toda a incerteza relacionada do processo preditivo no mundo ideal a gente só utilizaria a previsão probabilística que é a previsão correta mas contudo como eu já havia falado anteriormente o cidadão leigo não sabe ou tem dificuldades de interpretar distribuições de probabilidade então na prática as pessoas utilizam muito mais a previsão escalar porque ela é de rápida assimilação mas ela tem todos esses problemas essas limitações que eu citei anteriormente bom seguindo adiante para cada um desses tipos de previsão e desses horizontes preditivos é um parâmetro na minha função predict então a minha função predict eu tenho lá o type point se eu quiser fazer previsão escalar interval ou density para intervalar ou de probabilidade por padrão se eu não colocar nada se eu não se eu não instruir o parâmetro type ele já passa do pressuposto que a previsão é pontual e o steps a rede é quantos passos a frente você quer fazer a previsão por padrão é um se você não informar nada ele sempre vai fazer a previsão pontual a um passo a frente se você informar ele vai falar vai fazer a previsão para vários passos a frente ok e aí como eu disse anteriormente a função predict ela é só uma interface para o usuário final porque na verdade quando você chama a função predict você está chamando outras funções dentro da classe ftse então você tem uma função específica para cada um desses casos que eu falei por quê? porque o método de cálculo dessas previsões ele pode variar não só pelo tipo mas eu posso ter uma forma específica de cálculo para um horizonte de previsão para muitos passos a frente e cada modelo decide como fazer isso nem todos os modelos da PAEPS estão habilitados para todos os tipos de previsão e para qualquer horizonte a frente é importante dizer quando a gente for falando de cada um desses tipos de previsão nós vamos passar a lista dos modelos que estão habilitados para aquele tipo de previsão bom como é que funciona a predição a gente vai pegar aqui a predição escalar eu passei uma amostra de entrada a primeira coisa que os modelos fazem é fazer a fuzzificação da amostra ou seja pegar aquela amostra numérica e essa amostra ela tem que ter no mínimo o tamanho da ordem do modelo o ômega ok então eu vou transformar essa amostra numérica em uma amostra fuzzy e aí vocês podem ver que o alphacut ele está aqui então ele vai transformar essa minha amostra numérica em uma amostra fuzzy levando em consideração o valor mínimo de pertinência o alphacut a priori cada valor numérico ele vai gerar um vetor esse vetor ele vai ter a pertinência deste valor numérico para cada um dos conjuntos nebulosos da minha variável linguística ok então a priori é isso da implementação nas implementações dentro da biblioteca geralmente a gente não guarda esse vetor embora seja possível fazer esse tipo de fuzzificação geralmente a gente guarda só o nome do conjunto nebuloso que foi com o qual ele teve alguma pertinência por fim chega a parte da inferência que eu vou identificar quais são as regras do meu modelo que casam com aquela amostra que eu fusifiquei ok é bom lembrar que cada regra do meu modelo tem aquele formato que é o lado esquerdo e o lado direito precedente e consequente tanto o lado esquerdo quanto o lado direito são conjuntos nebulosos então o que que eu vou fazer se a minha amostra fusificada ela pertencer ao meu lado esquerdo ao meu precedente o que que é isso cada um dos conjuntos nebulosos fusificados ele corresponde a um conjunto nebuloso do precedente da regra ok se essa essa amostra fusificada pertencer ou seja for igual ao meu precedente da regra então eu vou falar que a previsão o meu valor nebuloso para o momento t mais 1 é igual consequente a todos os conjuntos que estão em consequência da minha regra e eu também vou colocar uma ativação a pertinência da regra que é a a intersecção das pertinências de todos de todos os conjuntos que estão no precedente ou seja no caso a intersecção por padrão a intersecção mais simples utilizada em conjuntos nebulosos é a função de mínimo ou seja ele vai pegar qual que é a menor pertinência dos valores especificados da amostra de entrada para os conjuntos do precedente então isso aí é a pertinência da minha regra seria algo como se fosse a ativação da minha regra o processo de defasificação transforma aquela predição esse valor aqui que é o valor futuro os valores futuros os conjuntos tebulosos futuros consequentes da minha regra vai transformar ele em um valor numérico então a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou achar o valor médio de cada regra o valor médio é para cada regra do meu modelo eu vou pegar o ponto médio de cada um dos conjuntos nebulosos que compõem o consequente da regra e vou fazer a média desses conjuntos nebulosos então esse PM aqui é o ponto médio de cada uma das regras do consequente de cada uma das regras agora de todas as regras que foram ativadas que tem alguma pertinência eu vou fazer a ponderação dos pontos médios dos consequentes dessa regra pela ativação de cada regra então isso aí vai ser a média ponderada do ponto médio de cada regra pela pertinência daquela regra essa é a minha predição escalar se eu estiver utilizando uma regra ponderada onde o consequente tem pesos então vai ser o ponto médio vai ser a soma dos pontos médios dos conjuntos nebulosos multiplicados pelo peso daquele conjunto nebuloso o resto é igualzinho então eu tenho uma amostra de entrada o meu modelo treinado chama a função predict com a minha amostra ela vai utilizar o conjunto de regras para fazer a predição do T mais 1 e se eu quiser fazer a predição para um horizonte maior para vários passos à frente então eu vou fazer um look então isso aqui gente é o comportamento padrão nem é importante dizer que nem todos os métodos utilizam este mesmo comportamento padrão que é a previsão recursiva eu faço a previsão para ter mais 1 pego a saída do meu modelo e insiro ela no final da minha amostra de entrada então a saída do meu modelo ela é retroalimentada na entrada ok e isso faz com que o meu modelo ele vai fazer a previsão para vários passos à frente o que o que que esse comportamento padrão aqui leva ele leva que quando você está fazendo a previsão próximo né o seu horizonte preditivo é próximo das entradas conhecidas das últimas entradas conhecidas você tem um valor esperado condicional mas à medida que o seu horizonte preditivo fica grande demais ele tende para o infinito você esquece as últimas informações e aí basicamente a sua previsão tende para a média geral da série por quê porque você não tem mais uma informação recente e a sua incerteza vai aumentando a sua incerteza vai aumentando a velocidade com que essa previsão tende para a média geral da série depende da característica de cada série temporal mas fatalmente para um horizonte grande a previsão ela vai tender para a média geral da série temporal ok então para gerar essa previsão para pontuar para vários passos à frente eu tenho que colocar o parâmetro steps ahead e informar qual que é o meu horizonte esse h aqui que é um valor numérico positivo maior do que 1 né igual ou maior a 1 a previsão escalar gente todos os métodos da AFTS fazem previsão escalar todos né ele é a previsão básica de todos mesmo ah tá sim só para fazer um um exército de código aqui de previsão escalar olha só eu treinei o modelo de high order AFTS eu abstraí aqui a parte de treinamento do particionador que eu já mostrei lá atrás e o modelo de segunda ordem passei a ordem e o particionador tudo que eu preciso para criar o meu modelo vazio chama a função fit que vai treinar o meu modelo treinar as regras do modelo a partir desse momento eu já consigo fazer predições nesse caso aqui predições para um passo à frente aqui eu estou criando uma uma tela no matplotlib plotando os meus dados originais e as minhas predições o mais interessante também é que aqui no pacote benchmarks eu tenho essa função aqui measures esse módulo measures ele tem todas as medidas isoladas mas eu posso fazer aqui get point statistics ele gera todas as medidas para mim de uma vez quando eu falo todas eu falo RMSE map e a estatística o detail vamos para a previsão intervalar a previsão intervalar ela muda apenas a etapa final da defasificação do modelo ao invés de gerar um valor escalar eu vou gerar uma lista com dois valores eu tenho o valor inferior que é o meu IK e o meu valor superior então cada regra do meu modelo ao invés de ter um ponto médio ela vai gerar um intervalo no caso o meu valor inferior eu vou pegar a base vamos supor que eu estou utilizando aqui cada conjunto nebuloso está utilizando a função de pertinência triangular então eu vou pegar o menor valor o menor parâmetro e para o limite superior eu vou pegar o maior valor então eu pego aqui o que que representa cada um desses intervalos de cada regra significa o intervalo de incerteza que o valor futuro ele pode estar em qualquer lugar dentro desses conjuntos nebulosos então eu pego o limite inferior de cada conjunto nebuloso e o limite superior de cada conjunto nebuloso do consequente então o meu valor futuro pode estar em qualquer lugar aqui dentro o que que eu vou fazer aqui na frente eu vou ponderar cada um desses intervalos pela ativação de cada uma das regras para gerar o intervalo preditivo final se eu estiver utilizando modelos ponderados aí ao invés de fazer o mínimo e o máximo eu vou pegar o mínimo de cada conjunto nebuloso multiplicado pelo peso e o máximo de cada conjunto nebuloso multiplicado por seu peso então eu vou fazer a ponderação da importância de cada conjunto nebuloso para gerar o intervalo então para fazer a previsão intervalar eu tenho que colocar lá o type interval e aí a saída do meu modelo será ao invés de um valor escalar ele vai ser um intervalo uma lista com valor com limite inferior e superior mesma coisa gente eu posso fazer a previsão intervalar para vários passos a frente para h passos a frente só que nesse caso ela fica um pouquinho mais complicada primeiro a minha amostra de entrada ela é uma série temporal simples só que eu estou fazendo previsões eu estou fazendo previsão e gerando intervalos e agora eu preciso fazer a previsão de um intervalo baseada em outro intervalo anterior então como é que isso é implementado eu gero duas séries temporais a do limite inferior e a do limite superior e essas duas séries temporais elas são iguais ao conjunto de entrada então a partir do horizonte 2 eu vou pegar esse essa série inferior e vou prever um intervalo dela vou pegar o menor valor da previsão do intervalo e vou adicionar ela e aí eu vou fazer a mesma coisa para o limite superior vou pegar esse valor numérico aqui vou prever o intervalo e vou pegar o maior valor e aí para cada passo desse que eu vou estar prevendo um intervalo a partir da série dos menores valores e outro intervalo a partir da série dos maiores valores e sempre pegando os menores e os maiores valores e criando um novo intervalo o que isso significa? isso significa que você está sempre considerando o pior caso você não sabe aonde que o valor real caiu dentro daquele sem intervalo então você vai partir do pressuposto que ele pode ter caído no limite inferior ou no limite superior então esses são os casos extremos então você vai sempre fazer a previsão dos extremos como se eles estivessem incrementando a incerteza a partir do valor anterior então a cada passo que você faz no futuro os intervalos vão ficando maiores por quê? porque eles vão acumulando a incerteza dos passos anteriores dependendo do horizonte que você colocar com pouco tempo o intervalo previsto vai ser igual ao universo de discurso por quê? porque a incerteza a cada passo ela vai aumentando até engolir praticamente toda a série temporal nós hoje nós temos alguns modelos que fazem previsão por intervalos na PAI-FTS o primeiro inclusive foi o primeiro modelo que faz previsão por intervalos na literatura das séries temporais nebulosas foi o intervalo FTS e FTS depois veio o IFTS ponderado o ensemble probabilístico e hoje nós temos até modelos multivariados que fazem a previsão intervalar então aqui eu estou utilizando o modelo IFTS mas estou utilizando a versão ponderada do intervalo FTS a a declaração do modelo é exatamente igual a dos outros modelos eu passo o particionador e a ordem treino o meu modelo e a partir do momento eu posso chamar o predict com minha amostra de entrada e especificando que o tipo de previsão que eu quero fazer é o tipo de previsão intervalar isso é muito interessante porque agora eu posso plotar os meus dados originais e chamar essa função aqui útil plotinterval que ele vai plotar os intervalos previstos ok lá na measures lá na benchmarks no módulo measures nós também temos estatísticas de para intervalos então você pega aí a sharpness resolution coverage que eu já tinha explicado lá na parte de séries temporais básicas por fim nós temos a previsão probabilística a previsão probabilística é a previsão mais diferente porque ela não vai retornar um tipo básico do Python cada previsão probabilística ela retorna um objeto do tipo probability distribution que está lá no módulo probabilístico da Pi-FTS então a probability distribution ela contém a probabilidade de qualquer valor que pertence ao universo de discurso qualquer valor beleza só que por questões computacionais esse universo de discurso ele é discretizado em intervalos que a gente chama de pins por padrão em 100 intervalos você pode colocar quantos intervalos você quiser quantos mais intervalos mais precisa vai ser a probabilidade para qualquer valor porém mais caro computacionalmente beleza é muito difícil falar assim o cálculo de probabilidade de como as probabilidades as distribuições de probabilidades é calculada dentro de cada modelo isso varia demais de modelo para modelo mas pegando aqui o modelo mais simples por exemplo é o ensemble FTS que é um metamodelo que serve de container para diversos outros modelos de FTS eu sempre eu sempre falo que é muito importante parar para estudar diversas técnicas da inteligência computacional e uma das técnicas mais inteligentes mais interessantes da 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 inteligência computacional são o ensemble ou métodos de ensemble o que isso quer dizer eu tenho ao invés de criar um único modelo para resolver tudo eu vou criando vários modelos vários modelos pequenos e cada um desses modelos é treinado com parâmetros diferentes então às vezes um modelo é muito bom para prever algumas coisas e é ruim para prever outras coisas só que outro modelo com outros parâmetros ele é bom nas coisas que o primeiro modelo é ruim e às vezes ruim nas coisas que o primeiro modelo é bom então quando você tem vários modelos que você forma um comitê e é isso que significa ensemble ensemble significa comitê você forma um comitê onde nenhuma previsão é feita por um modelo sozinho ele é feito pelo consenso dos vários métodos então o que que acontece a lógica a teoria do ensemble diz que esse comitê de modelos ele é na média melhor do que qualquer um desses modelos só da mente ele agrega todas as forças de todos os modelos porque as características dos modelos um vai suprindo as deficiências do outro então na média ele é melhor do que qualquer um daqueles modelos só da mente por isso que o ensemble learning é interessante é uma técnica muito muito legal nós trouxemos o conceito do ensemble para as séries temporais nebulosas para descrever uma incerteza que nós temos se você olhar em retrospectiva você tem que olhar que você tem que pesquisar qual que é o número correto de particionamento o número correto de conjuntos nebulosos não sei e você tem que olhar qual que é a ordem correta do modelo também não sei ou alfa cut e se e se ao invés de ter que escolher um a um único conjunto de um único valor para particionamento e um único valor de ordem eu pudesse treinar vários modelos com valores diferentes e combinar-se as predições deles é isso que o ensemble o FTS faz ele agrega dentro dele diversos modelos de séries temporais nebulosas variando os seus parâmetros número de conjuntos a ordem diferentes alfa cuts para que as incertezas geradas por esses parâmetros possam ser conhecidas então o que que o modelo de ensemble o FTS faz na hora de produzir é na hora de produzir previsão probabilística ele pega as previsões de todos esses modelos individualmente e ele vai criar uma probabilidade de uma distribuição de probabilidade em cima desses valores ok onde a probabilidade maior vai estar onde os valores forem mais próximos e a probabilidade vai ser menor onde tem onde houveram poucos modelos que fizeram previsões naquela região então voltando aqui o ensemble FTS ele é um metamodelo que contém vários outros modelos de FTS com essa variação de parâmetros olha só como é que funciona eu tenho os meus diversos modelos aí eu posso ter vários particionamentos diferentes com vários modelos com ordens com outros parâmetros diferentes quando eu apresento uma amostra de entrada para ele cada um desses modelos vai gerar uma previsão e em cima dessas previsões eu utilizo uma técnica chamada KDE ou Kernel Density Estimation para fazer o alisamento da minha distribuição de probabilidades então essa é um dos modelos possíveis para a geração de previsões probabilísticas nós temos outros modelos então quando eu crio o modelo eu vou passar lá os dados e eu tenho que especificar explicitamente que eu quero uma distribuição ele vai gerar para mim uma distribuição de probabilidade gente quando isso aqui é uma coisa terrível de explicar porque previsão probabilística para muitos passos a frente lembra lá da previsão da previsão intervalar para muitos passos a frente eu gero um intervalo em cima de um intervalo anterior neste caso eu estou gerando uma distribuição de probabilidade em cima de uma distribuição de probabilidade anterior então a acumulação dessas probabilidades é muito isso é computacionalmente muito caro porque eu tenho que testar cada ponto do meu universo de discurso a probabilidade daquele valor ter acontecido nos últimos lags de uma probabilidade de distribuição uma distribuição de probabilidade em cima de outra anterior em cima de outra anterior e eu vou fazer a combinação das probabilidades entre cada uma dessas distribuições para prever o tempo então isso é incrivelmente caro os detalhes matemáticos eles estão destrinchados no paper da probabilistic weighted FTS ou do modelo PWFTS então tem toda matemática a respeito disso eu não vou me adentrar aqui quem quiser conhecer os detalhes você pode ler tanto o paper da ensemble FTS que é bem interessante e o paper da probabilistic weighted FTS então é isso pessoal nós chegamos ao final aqui da nossa parte a próxima coisa que nós vamos ver aqui será a parte de previsão probabilística e benchmarks na nossa próxima aula por hoje é só e eu espero que vocês consigam voltar revisar todos os conceitos que a gente viu implementar os métodos testar os métodos testar os parâmetros para que a gente possa chegar na parte de previsão multivariada um abraço